Já conquistou o Brasil e também o mundo, eu tô falando do Lifan 320. Esse carro compacto, parece pequenininho, porém ele é super espaçoso por dentro, com acabamento interno surpreendente e claro, completo, né Junior? Perfeitamente, um carro completíssimo, com itens de segurança, airbag duplo, ABS, carro com rodas em liga leve, direção hidráulica, ar-condicionado. Tem que vir correndo conhecer esse carro e conferir. Ó, o carro já é completo e se você quiser, você pode adicionar teto solar e também um kit multimídia, dá uma olhadinha aqui, que legal fica essa instalação nesse carro. A partir de quanto? A partir de R$ 28,900, pequena entrada de R$ 9.000,00 e 60 vezes de R$ 499,00, coloca na sua garagem essa belezura. Facilidade, hein Junior? Eu gostei, né? Venha aqui fazer um bom negócio, venha conversar com o Junior, com toda a equipe dele, você vai gostar. Não esquece de trazer também o seu seminômetro, vocês vão avaliar bem, não vão? Isso mesmo, tem que vir correndo pra cá, traga o seu seminômetro, a melhor avaliação do mercado está aqui na Aliparque. Endereço? Marechal Floriano Peixoto, 3285. Telefone também. Telefone 3460848. Convite, hein? Venha conhecer o Aliparque 320 aqui na Aliparque. Estamos esperando você.